Vamos pegar o alça, ele correu pra esse vale aqui Ah maldita patocic Atrás de raposas Atrás de gato, não de raposa A rena, a estratégia deu boa, a rena tá na mira Espantei ela de lá pra cá, tava daquele lado ali Só que eu quero o alça Olha lá o bichão lá Vamos conseguir focalizar agora o aniquilador O alça Vai negócio Calma aí, vou mostrar logo sem vergonha Olha ele lá De 210 a 235 aniquilador Vem um alça high score aí pra alegria das crianças Olha lá o filho da égua correndo Olha isso Eu já dei um tiro nesse filho da égua ali O que, uma meia hora atrás E ainda tá correndo? Não, eu tô deitado Focalizei, chamei Eu queria que ele visse pra ele poder mostrar a galhada do bicho ali Não O filho de cor não sai correndo Igual um desesperado E contava esse doc gosta de pregar umas peças na gente E eu vou descer aqui Se eu morrer eu dou o retiro ele de novo Fiz as contas certinho, moço Ele fugiu pra cá Eu dei o retiro pra casa Eu falei Eu pego ele lá na saída do vale Que ele vai tentar contornar a casa no vale da frente Não deu outra Tava na mira Mas, né Lógico que eu queria mostrar o bicho pra galera ali Então a reina de trás Deu um bocado de coisa ali Espera ela sair pra eu dar um tiro nela Rapaz, a raposa quase Nem aquele barulho Derrube aí, cara Falei, aniquilador 210 a 235 Aquele alço dá quanto, companheiro aniquilador? 225, vamos lá 225, mandou bem Cadê o companheiro sávio nesse momento difícil aí? Tá enrolado no prato de feijão Cadê o Teco? Teco, diz aí, Teco De 210 a 235, companheiro O alço marcou o peso máximo 211, né 211, ó Pode ser, pode ser E o companheiro Wendel Cadê o Wendel? Tá no feijão de novo? Ah, já terminei, ó Ah, então tá certo Agora fui tomar uma pra dar uma Uma maciada no bicho Mas diga aí, Wendel 210 a 235 Aquele alço dá quanto? Eu vou chutar aí 227 227 O caba tá mandando alto Eu não consegui ver ainda bem, cara A galhada desse sem vergonha, tá? Mas eu vou apostar 214 Nesse Porque eu só ouvi de relance E achei que ele marcou Foi muito marcando 210 Já no mínimo ali 218 Ó, o caba acordou aí, ó Opa Tava dormindo, sabe? Tive que escrever uma obra literária Um barroco Tu viu o... O tamanho da galhada do bicho, ou sabe? Eu não consegui ver ele Tá grande? Cara, ele marcou peso máximo A galhada dele marcou bonita Mas não deu de eu mostrar ainda pro pessoal Não consegui avistá-la bem, né? Ele parado E quando eu dei o primeiro tiro nele ali Ele, na verdade, tava trotando Porque ele... Ele apareceu no campo de visão Porque uma rena assustou, né? Atirei na rena Assustou, tava bem longe Mais de 220 metros E aí ele apareceu Companheiro Omar Roots na área David Mafra Galo, bem-vindo Salve! Atirei de 7.62 nas costelas De... De K-98 nas costelas dele Mas... Deu só corpo, né? Não rompeu a coluna do bicho, não Ele deu aquela alinhada trotando Ó, ele tá bem ali Aí foi quando eu... Eu tive a chance de fazer o disparo Ó Ó ele lá, ó Era isso que eu queria Mostrar galhado Melhor já sair correndo Ó, ó 580-620 Ó, peso... É... É... Peso máximo Score máximo Vocês não vê, galera Por causa disso Ó o canto da tela aí, ó Ó ele focalizando no canto da tela Eu já dei um tiro Naquele filho da erva, né? Vamos ver aí É mais um que vai pra série High Score O bicho parece que sabe o lado que você tá olhando Olha lá, ó Mas é graúda a galhada dele Vendo aqui na dor, é graúda Sim Olha ali que vai cair Com a impressão Oi O microfone tá cortando Cara, aqui tá 100% Os FPS, o negócio, tudo ali O Reginald disse que abatei um de 212 Elite Omegatron Ih, cabra E pra mim tá tranquilo Enfim Vai saber Que coisas acontecem por aí, né? Mas vamos pegar o sem-vergonha desse bicho É, que eu tô curioso Pra ver o High Score dele Pode ser que ele dê até os 220 Coisa e tal É bonita a galhada dele Tá marcando bom o peso, né? Peso tá marcando o peso máximo Ontem eu derrubei um alce De 403 kg Deu o mais leve, né? Um alce máximo O meu menor era um de 412 Né? E olha que eu já derrubei Dez mil deles na outra conta, tá? E aí, esse aqui era o mais leve Aqui eu já tenho um, um, dois mil Sei lá Quanto Isso é bruto, hein? E E ontem que eu abati o mais leve de todos Né? Deu aí, 403 kg E Na sequência, eu abati um de 620 Achei o rastro de outro alce Sai seguindo Em red fit, né? Sai seguindo Aí lá na curva do rio Avistei o bichão Aí derrubei A score dele era pequena Acho que era de 140 De score Mas O O peso dele Deu 610 E uns quebrados Oi, bichão Aí o bicho é bruto Tudo de volta De volta De volta De volta Aqui Vamos achar esse filho da égua Ele tá com a taxa de cingramento baixa Deu corpo de novo Só que é o segundo disparo nele Ele vai cair Tá 98 kg Dá conta Os dois tiros no alto Ele pode ser de 619 kg Ele cai Oi, silva Fala, Elite Manda um salve pra nós Beto aqui Ô, Beto Bom demais Bem-vindo E aí, Elite Fala, Beto Beleza, cara Tá bom, meu amigo Ah, tá bom, né Podia tá pior Podia tá pior Mas tá bom E aí, rapaziada Boa tarde, boa tarde Não quis interromper aí A linha de raciocínio dos senhores Cabe, atrás de um alce aqui, Beto Tu quer um cabe Que entende Dos alces ali 610 a 635 de score Segundo tiro de K98 no bicho Deu corpo Quanto tu acha que dá esse bicho? Rapaz Daí dá no mínimo aí 650, né No mínimo, né Não vai tudo isso, meu moço Será, Elite? Eu tô até te assistindo aqui Que eu quero ver essa empreitada aí Não, ele vai cair Esse bicho Até o segundo tiro de K98 Eu já tirei no pé do pescoço dele Olha lá ele caído ali, ó Rapaz Olha lá Olha ele caído ali, ó Olha o tamanho daquela galhada, cara 225 225 Olha, Elite Pega o bicho 225 É... Eu botei 227 Vamos ver, vamos ver, vamos ver É bonito o bicho, cara Eu acho que de pontuação ele vai dar 220, cara Mas o peso dele aí vai dar peso máximo, Elite, não? Ele marca até 620, cara A galhada dele é bonita, né Eu só tinha visto ele de longe Mas aqui, ó Uma galhada tá enfincada no chão Mas olha o tamanho da outra É muito bem formada, tá? Certinho ali, ó Ele tem aquele defeito ali, né Aquela cava na galhada ali Só que, ó Olha o tamanho das pontas Muito regulares, cara Então é um bicho que deve dar high score 16 pontas de cada lado? É... Ainda nem conta as pontas não Eu olho mais a formação Bora, Doc Confirma o bicho, mano Aí, ó 599,8 quilos 1 hora e 4 minutos 226 e 250 Ah, pai Eita Olha só, pai Perdi por pouco, velho Olha só E por um ponto E por um ponto também Ah, o bicho é bonito, cara Olha a formação dessas galhadas Tá maluco Olha que pontas, cara O que se... O que se destaca aqui é a regularidade, cara As pontas tão bem formadas A galhada do alça Geralmente não é tão bem formada Cês tão ligado, né Geralmente ela tem uns defeitos grandes Entendeu? Aqui só tem um desconto Na pontinha ali Na parte superior Principalmente do lado esquerdo do vídeo aí É... As pontas são bem pequenininhas, né Do lado direito Elas são um pouco maiores Mais bem definidas Mas tá aí, cara Não tem dúvida não Que é um animal que serve aí Pra série high score, né A gente tem bastante alça aí Nessa seção dos high score Uma hora, Elite Demorou pra... 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 Desde o primeiro tiro até agora? Cara, uma hora e quatro minutos Desse bicho aqui Por conta de que... Quando eu atirei nele Eu fui logo atrás E... Achei o rastro do gato A prioridade do gato Abati o gato Depois que eu fui atrás do bicho, né Pra apurar Mas muito satisfeito Superou minhas expectativas, né A galhada é muito regular Esse alça parece Muita panabólica É bacana, bacana, né Não é o maior alça da temporada O... Cara, é o que eu ia te falar Não é o teu maior ele, né Cara, é bem fácil Eu já confiro aqui Deixa eu enviar a foto ali E a mensagem enviando a foto Pra poder não ter erro Daí eu confiro Se é o maior do Elite na temporada Mas é um belo de animal, galera Vamos que vamos Fala, galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir Esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera T parcelsa T parcelsa T coming T scripture Tornando e T T Obrigado.